Escanteio da Alessandro para a cobrança, 2 minutos e meio a 0 no V10, levantamento feito na grande área, Damião, espalma sensacional, Diogo Silva! Começa quente o jogo, muitos raios e trovões em Lucas do Rio Verde, Alessandro, bola na grande área, tira Diogo Silva, briga pelo rebote, a bola vai sobrando com Marcos Aurélio, acelerando o Perencius agora, no primeiro tempo. Escanteio da Alessandro, cobrança curta para Edenilson, Alessandro com a canhota, a bola vem por baixo, a bola vai sobrando com o Aderlan, tenta puxar o... Na Fórmula 1 e o Marcelo Groen, goleiro do Grêmio. Escanteio, bola na grande área, Rodrigo Dourado, devolvendo para a Alessandro, pela direita o cruzamento vem de canhota, a bola vem muito aberta, pegou em... D'Alessandro, levantamento feito na grande área, subiu D'Aless, rebote do Edenilson, vai sobrando com o lateral... D'Alessandro para a cobrança, lá do lado direito, vem com a sua canhota, levantamento feito na grande área, tirou o Aderlan, briga pelo rebote, o Douglas Baggio. Esse guarda dá errado, e com isso aí, como veio aqui mais para frente, o campo ficou maior, e o entrar de solta é mais espaço. Tá Alessandro, dá cobrança no escanteio, toque de cabeça, espalma, sensacional, Diogo Silva! Reta final no primeiro tempo. Escanteio aqui do outro lado, aqui do setor esquerdo, quem cobra é o Edenilson. Fez o levantamento na segura-trave, procurando o Pottker. Outro desvio, outro escanteio. Terceiro em sequência. Alessandro, capitão colorado para a cobrança. A bola foi curta, mas faltou entendimento. O Sacha estava olhando para a área, o D'Alessandro trocou nas costas, mas o Internacional já recuperou a... Física, não tem nenhum tipo de local específico para uma ou para outra torcida. Tá todo mundo vendo o jogo junto, isso é legal demais. Alessandro cruzou na área, passa a bola por todo mundo! Já era marcado o impedimento. Sem dúvida o que você falou, Diogo Silva, ela defende. Alessandro para a cobrança, lado esquerdo, levantamento feito na grande área. Tentativa do Pottker por cima. Ricardo afasta facilmente, Nico Lopes. Tem escanteio internacional, Alessandro cobra. Levantamento feito na grande área, tira de primeira o Pablo. Rebote com o Marcos Aurélio. Wendel. Inter coloca 100 jogadores na grande área. Camilo, levantou na área. Tentou o Léo Ortiz. Último toque foi dele, a bola vai escapando. Passa de bola para o Experiente, mas passando por um péssimo momento na Série B, o CRB. Alessandro cobra escanteio, cobra e cobra rápido na primeira trave. Jogando com o Rodrigo Dourado, levantando bola na grande área. Briga pelo rebote, a bola apareceu com o Chico. Mostra você, de primeira, com a canhota, com a laçurda. O D'Alessandro, escanteio cobrado. Primeira trave afastou o Neto Baiano. Jogadores formando a barreira. Tem Eden Nilsson e da Alessandro posicionados para a cobrança. Na área tem o Damião. Cruzamento na direção do Rodrigo Dourado. Toque de cabeça, olha a falha do goleiro. Esse aí agora, bem adiantado, mas ele vinha de trás da bola. Então foi no primeiro lance. Quando eles partem, o jogador que toca de cabeça está na... Da Alessandro Edson com... Com extremas dificuldades nesse começo. Passamos dos 15 minutos. Eden Nilsson e da Alessandro. Eden Nilsson! Espalma o goleiro! É, depois do que ele fez naquele lance que foi marcado em impedimento, bateu. 32 minutos, primeiro tempo. Eden Nilsson na cobrança do escanteio. Levantamento feito na grande área. Pote que é! Subiu, tocou de cabeça, sem perigo. Tiro de meta para o CRB. A gente também, na hora que foi chutar, deve ter pisado em algum buraco ali. D'Alessandro na cobrança do escanteio. Levantamento fechado na grande área. Tira de cabeça o zagueiro, Adalberto Bois. Uma bola para a linha de fundo. O quinto escanteio do Inter. Eden Nilsson ajeita para a cobrança. Preparado para a cobrança é mais de escanteio para o Internacional. Lá vai Eden Nilsson. Levantamento feito na grande área. Tira Adalberto mais uma vez. Da Alessandro peca de primeira. A bola sobra no rebote com o Cuesta. Ou não. Dúvida ali no último toque. Arbitragem do escanteio. Da Alessandro. Eden Nilsson. Esquerda de Da Alessandro. Levantamento. O leirão deu um soco na bola. O Edson com o Nacional ficou com o escanteio. Da Alessandro para a bola. Levantou na grande área. Tentou com o Damião. Afastou de cabeça do Alberto. Rebote de Claudio Vink. Passou pelo time. CRB lutando contra o rebaixamento. O Internacional quer os pontos. Para o acesso. Para o retorno a Série A do Campeonato Brasileiro. Tricampeão Brasileiro Internacional. No primeiro tempo. Se agiganta o goleiro do CRB. Escanteio. Camilo. Levantou na grande área. Rebote de Nicolopes de fora. Tenta mais um cruzamento. Edson Kound. Um tapa na bola. Aflição. Nervosismo. Ansiedade dos técnicos. Cruzamento. Da Alessandro na grande área. Flávio Boaventura tocou para trás. E é outro escanteio. CRB era perfeita. Flávio Boaventura e o nomeado Alberto não falharam uma. Principalmente por cima. Camilo. Cruzou. Tira de primeira Rodrigo Souza. Rebote do Claudio Vink. Tocando. Devolvendo bola na meia. Da confusão na grande área. Expectativa. Aflição da torcida. Camilo. Fez o lançamento na grande área. Toque de cabeça para fora. Victor Cuesta. Em Caxias do Sul. Um para o Juventude. Zero para o Ceará. Alessandro comando descanteio. Pé esquerdo. Cruzamento feito na grande área. Tentou. Por cima Léo Ortiz. O toque final foi na defesa do CRB. É mais um escanteio para o Inter. Não subiu a placa ainda. 49. Alessandro para a bola. Bola curta. Rodrigo Dourado. De fora. Bola bateu para fora. 100. Fritz agora foi para trás. Escanteio para o Inter. Há 50 minutos e meio. Alessandro. Outro cruzamento. Levantamento feito. Chuverinho na grande área. Melhor para a defesa do CRB. A bola vai sobrando com o Tony. Todo mundo no banho para o Inter. que é nacional no começo do jogo. A pressão natural do dono da casa. Alessandro. Levantamento feito na grande área. Tira a defesa. Afasta o Richardson. Completa Ricardinho. A bola vai sobrando na frente. Alessandro tem dois parques de cobranças de faltas para o Inter. São apenas três jogadores na barreira. Autorizado. O Alessandro partiu. Bateu por fora. Everson. Botou pouca gente na barreira. O goleirão do Ceará botou só três. Pode ser o último lance do primeiro tempo. Falta para o Inter pela direita. Alessandro preparado para a cobrança. Levantado efeito na grande área. Luiz Otávio. Alessandro faça de cabeça. Eberilson apoiou o rebote. Grande público na tarde deste sábado. Alessandro para a cobrança. Pé esquerdo. Lançamento na grande área. Everson saiu. Rebote. Eberilson na chance. Cortou o pé esquerdo. Chica para o quarto zagueiro. E agora não chegou a empurrar o Sacha. Ficou parado. E o Sacha foi que posso. Não caracterizou o pênalti não. Alessandro. Luzamento na grande área. Tira Luiz Otávio de cabeça. A bola vai sobrando com o Sacha no rebote. Passamos dos sete minutos. Nove minutos. E de Wilson. E da Alessandro. Da Alessandro para a cobrança. Pé esquerdo. Lançou o tocão de cabeça. Levantado na perda. Incrível. Saiado com o Alessandro participando da jogada. Autorizou o árbitro. Edenilson. Pé direito. Partiu. Comprou. Fechado. Everson. Não sei que na bola ficou pedindo o salto. O goleiro caiu. O lance segue. A precisão nessa intervenção do Everson. E raciocínio. Escanteio. Camilo para a cobrança. Chegando a 25 minutos. Levantamento do Camilo. Veio para a grande área. Tira. Romário. Rebote de D'Alessandro. É pressão do Inter perdendo. D'Alessandro cobra escanteio. Levantamento feito na grande área. Everson deu um tapa na bola. Rebote do Everson. De fora da grande área. Bateu. De aqui. Do time do Internação. O goleiro. 33. Cruzamento pela grande área do Camilo. No segundo atraso. O goleiro. A faixa de cabeça. Rebote de Alemão. Perna esquerda na bola. Damião sobe com esta. Gool. Esse canteio Internacional. D'Alessandro bate fechado. E a bola vai na trave. Quase um gol olímpico do D'Alessandro. Você viu a imagem de dentro do gol ali. Tem esse canteio. O Inter bola erguida para a área. Outra vez se procurava o Vitor Cuesta. Volta a cantar alto o torcedor do Inter. D'Alessandro bate perna esquerda. Bola para a área. Subiu Damião. Bote do Criciúma. O Guto Ferreira. Botou o Camilo em campo. O Camilo está pronto para cobrar falta para o Internacional. A bola vai lá para dentro. Vai insistir pela esquerda o Camilo. No show de transmissão. As belas imagens do Canal Campeão. Aqui para Criciúma e Inter. Falta para Camilo. Esquenteio para Camilo cobrar. Primeiro pau. Corte do Lucão. Boa, né? Uma sobra de pontos boa. Nessa reta final de Série B. Camilo para a bola. Perna direita mandou lá dentro. Teve desvio. É escanteio para o Internacional. Tchau. Tchau. Tchau.